Vai malvadinha, pra facilitar bem de saia e sem calcinha Que eu vou te pegar de jeito, só não perde a linha Que eu vou te penetrar, faz a posição pra eu te puxar Vai malvadinha, pra facilitar bem de saia e sem calcinha Que eu vou te pegar de jeito, só não perde a linha Que eu vou te penetrar, faz a posição pra eu te puxar Vai malvadinha, pra facilitar bem de saia e sem calcinha Que eu vou te pegar de jeito, só não perde a linha Que eu vou te penetrar, faz a posição pra eu te puxar Faz a posição, faz a posição, faz a posição pra eu te puxar Vai malvadinha, pra facilitar bem de saia e sem calcinha Que eu vou te pegar de jeito, só não perde a linha Que eu vou te penetrar, faz a posição pra eu te puxar Vai malvadinha, pra facilitar bem de saia e sem calcinha Que eu vou te pegar de jeito, só não perde a linha Que eu vou te penetrar, faz a posição pra eu te puxar Vai malvadinha, pra facilitar bem de saia e sem calcinha Que eu vou te pegar de jeito, só não perde a linha Que eu vou te penetrar, faz a posição pra eu te puxar Faz a posição, faz a posição, faz a posição pra eu te empurrar Esse é o que é o beat, tá lançando um matelão Tá lançando um matelão Esse é o que é o beat, tá lançando um matelão É na funk do momento, bota, bota pra bombar